Fala galera, é o Vodro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem O dia é hoje, não é o dia mais aleatório, não O SBS mudou São perguntas enviadas por vocês, mas não sou eu que vou responder Hoje quem vai responder vai ser o ChatGPT A inteligência artificial Porque vocês estão sabendo, né? Que o próximo volume do One Piece vai ser todo feito por uma inteligência artificial Tá sabendo não? Dá uma confere aí nesse vídeo aí, ó A criatividade é tamanha que o autor da história em quadrinhos mais popular do Japão Chamada One Piece, já avisou O enredo da próxima edição foi criado pelo ChatGPT Então o Oda já avisou O enredo da próxima edição foi criado O primeiro que mais popular do Japão Popular do mundo, pô Fala sério, né? Só falta passar o Super V aí Mas pra quem não sabe, galera Essa foi uma reportagem da Globo E girou bastante repercussão pelo seguinte O Oda, ele fez uma brincadeira com o ChatGPT Tá bem alta, né? Inteligência artificial, você pergunta e responde E ele pediu Tem esse vídeo, vou deixar rolando pra vocês Ele pediu aqui pro ChatGPT Fazer o enredo do próximo capítulo Não do próximo volume, né? O enredo seria o confronto contra o Rei das Sombras Que iria sequestrar o Chopper O Oda achou chato E pediu uma ideia mais legal Pra inteligência artificial Que era uma coisa mais legal Aí pro próximo capítulo Aí passou um enredo interessante Com alienígenas Ruínas De uma nave espacial Uma bruxa E um combate Pelos fragmentos De uma estrela Basicamente passou o enredo De Elden Ring Pro Pro Oda E o Oda agradeceu e falou Obrigado, vou usar isso no próximo capítulo Obviamente que foi uma brincadeira Mas acabou repercutindo aí Nas vídeos Então essa é o SBS Pergunta enviada por você Respondida por quem? Quem é o autor das respostas? Eu, o ChatGPT Esmama Vai ficar sempre a dúvida No ar Você nunca vai saber Mas manda a sua pergunta aí É isso aí Vamos lá tirar essas dúvidas Automatizadas Gurgulho Jão Qual seria a fruta do Serafim Do Crocodile Já que o Vegapunk Não pode copiar Loguias Ah, isso é legal, né? Qual que seria a fruta do Crocodile Perfeita A fruta do hormônio Do Ivankov Pra quê? Pra virar mulher Pronto Aí o Oda já traz Toda a fandom empolgada Finalmente o Crocodile Ou mulher Usando a fruta Do Ivankov Acho que seria uma aposta Mais legal Conhecendo o autor Ou melhor A inteligência artificial De Gabriel Gama Tem uma forma de saber Quanto tempo se passou Na história Desde o retorno Do Timeskip Infelizmente não tem como Antes do Timeskip Era bem legal Porque o Oda Ele dava dicas Com os movimentos da lua Com a passagem Das suas fases Lua crescente Lua cheia Tinha isso em histórias De capa Na própria capa Perdida em capítulo E as pessoas começaram A contabilizar Quanto tempo havia passado Desde o começo da série Até chegar ali Onde o maluco Foi parar na lua E o Oda Ele parou com isso Quando o Enel Chegou na lua Ele parou de fazer As formas da lua Com mais representatividade Na sua história Pós Timeskip É muito difícil Porque é um pouco Bagunçado Você não sabe Realmente quanto tempo Ficou em Holy Cake De Holy Cake Para o ano Então acaba Ficando Poucos arcos Tem passagens Mais sólidas Sobre o tempo Que nem o ano Luffy chegou Duas semanas Antes do ataque O ataque Para o Kaido Durou uma noite inteira Depois tivemos Mais uma semana Deles descansando Aquele festival do fogo Comemorando a vitória Então quase um mês Ali em um ano E a Reverie Começou mais ou menos Nesse tempo Mas é muito difícil Contabilizar Se for pela lógica Eu acho que deve ter passado Algo em torno De uns 3 meses Após o Timeskip Tá bom Já beira É possível a volta Do anime de Lost Canvas Por quais motivos Pararam de fazer Uma animação Tão incrível Cavaleiros É meu anime favorito Amo clássico Mas Lost Canvas É fora de série Cavaleiros É a fagulha De tudo Do canal Da minha vida No mundo Da cultura japonesa Assistir 94 Era de ouro Da manchete Sem Cavaleiros Não estaria aqui Hoje Acho que o anime Envelheceu um pouquinho Mal Esse mais antigo Mas ainda Tenho um grande Respeito pela série Lost Canvas Sem dúvidas É minha parte favorita Na verdade eu costumo dizer Que tudo que o Kurumada Não faz Na parte de animação E mangá Tem que falar assim agora Por conta do live action Que tá saindo aí Mas de anime e mangá Que o Kurumada Não coloca a mão Eu acho fenomenal Lost Canvas É muito bom E Lost Canvas Gaiden Nossa senhora Ali você vê o que Que é Cavaleiro de Ouro Ali é Nossa Albafica Todos os cavaleiros São animais Em Lost Canvas Gaiden Quanto ao anime De Lost Canvas Infelizmente Não volta Não volta Foi cancelado Tá Por quê? Ocorreu uma treta Entre a Toei E a Bandai E eles acabaram Não vendendo Muito Boneco Brinquedo Camiseta Utensílios Tudo com o nome De Cavaleiros Lost Canvas Acabou não engatando Muito lá no Japão Então vocês tem que entender O seguinte galera Quando fazem animes É tudo mercadológico É tudo pensando Em vendas Fora disso O que eles vão vender De boneco De camiseta De tudo que leva Aquela marca Lost Canvas Infelizmente Por conta De uma briga Que ocorreu Entre a Toei E a Bandai Culpa deles Nem culpa Da animação Não vendeu Bem E aí eles Acabaram cancelando Infelizmente É uma pena Que acaba envolvendo Tantos números E os fãs Ficam Querendo uma Continuação Uma pena E eu adoraria Que tivesse Um final Uma continuação Porque a série É muito boa Getson O que você acha Que o Barba Negra Foi fazer em Drum Acredita que ele Possa ter usado A técnica Baku Baku Factory Do Apol Para combinar Mais de um corpo O Apol Voltou a aparecer No mangá E ele pode contar Isso para Vivi e Morgans Na verdade Getson O Barba Negra E seus piratas Quando atacaram Drum Foram eles Que expulsaram O Apol Dela Pela primeira vez Então não foi Em busca Do poder Da fruta dele E convenhamos Que seria Um anticlimático Um plot Do Apol Sendo revelado Por trás Do corpo estranho Do Barba Negra Tem que ter algo a mais Todo esse mistério Durante todo esse tempo Falar que é o Apol Eu acho que vai quebrar Um pouquinho aí Essa mítica Em volta Do Barba Negra Mas foram eles Que expulsaram O Apol De Drum Então não foram Atrás dele O que ele foi fazer lá Galera Drum Tambores Se você olhar As montanhas São literalmente Tambores E quem que tem A ver aí Tambor Com a Pice Tudo O Dom Os Tambores Da Libertação A Dança Com os Lobos E qual fruta Estava na ilha De Drum A fruta do humano A fruta do Chopper Pode ser que a fruta Do Chopper Tenha uma importância Muito maior Dentro da série Talvez Barba Negra Estivesse atrás Da fruta do humano Mais específica Ligada a tambores A fruta de Nica Não é? Quem garante Que não foi Aí em Drum Onde o Rusru Conseguiu Achar a fruta De Nica Ter alguma ligação A mais Eu acho Que o Barba Negra Estava atrás Dessa fruta Tá bom? Com toda certeza Tem uma conexão A mais aí Não a tua Ele se chama Ilha do Tambor João Paulo Sobre as Akumas no Mi Se elas são A concretização física Dos desejos Das pessoas Eu estava pensando Que já que o One Piece Pode não ser aquilo Que eles esperam Logo ele Ou algo ligado Poderia ser a máquina De energia infinita Geradora De Akumas no Mi Uma realizadora De sonhos Com a intenção De levar a paz Mas no fim Trouxe guerra E a última tentativa De que o mundo Fosse liberto Foi concretizar A fruta da libertação De Nica Gostei disso aqui O tesouro One Piece Será a máquina Que gera as Akumas no Mi Uma Interessante Uma coisa que realiza desejos Será que poderia pedir Qualquer coisa Pro tesouro One Piece E isso Seria concretizado Faz sentido Porque se você pegar A declaração do Oda Em uma entrevista Sobre o que era o One Piece Se era algo como Os amigos Que fazemos ao longo Da jornada Aqui no canal é Vocês são o meu One Piece Vocês são os amigos Que eu faço ao longo Da jornada Mas o Oda disse Que não Que não é os amigos Ao longo da jornada Não tem nada a ver Com o mágico de Oz Que tinha que ser algo Que valeria a pena Dos chapéus de palha Não somente Do Luffy Isso aqui cai perfeitamente Por que não ser uma máquina Que gera essa energia infinita Mas que também pode conceder Os desejos das pessoas Tornariam isso em algo tangível A fruta do Kuma Também interessante Conectada a isso Acho que a maior dificuldade Ligada a isso É que é uma coisa Mágica Estala o dedo Realiza um desejo Um gênio da lâmpada Tinha que ver Como é que o Oda Vai acabar Explicando isso Tecnologia avançada Vem de fora do planeta Mesmo assim Eu acho uma ideia Muito legal Apesar de ter essa dificuldade De ser concretizada Não dá pra descartar Vou guardar isso aqui Comigo Caio Cesar Tem uma teoria Sobre o Sol de Eneslobe Imagina que no outro lado Do enorme buraco De Eneslobe Tenha ocorrido uma batalha Entre um antigo usuário Da fruta de Nika Ou o próprio Nika Pra finalizar seu oponente Ou até outra coisa Nika pula e estica seus braços Na mesma posição do Luffy No Gomu Gomu Bazuca Indo tão longe Agarrando um pedaço do Sol Transformando aquela área Com propriedades elásticas Ele arranca o pedaço E lança no seu alvo Abrindo um buraco no chão Então é isso O Luffy Ele esticou o braço No Sol Transformou em borracha Arrancou um teco Jogou E rampou o mundo inteiro Deixou o oco no mundo É isso Olha eu acho que é um pouquinho demais Agarrar raios Já é aquela coisa Agora agarrar o Sol Arrancar um pedaço dele E ainda deixar ele brilhando ali Pra iluminar Eneslobe Eu acho que não Nem o chat GPT consegue responder essa Por que que é sempre dia Lá na ilha Eneslobe Eu tenho duas possibilidades Um pouco mais Pé no chão A primeira que essa ilha Ela pode ser iluminada Quem sabe por um despertar Meio parecida ali com Punk Hazard Sabe Que teve aquela alteração de clima De repente é uma fruta Da luz do Kizaru Do seu antigo usuário O próprio Kizaru A luz ali Ela tá eterna Sempre iluminando Houve essa alteração climática Na ilha É sempre dia ali Uma outra ideia que eu tenho Que eu até fiz um vídeo sobre isso É que se esse buraco de Eneslobe Ele passar Pro outro lado do globo Convenhamos né Que tem que ser um buraco enorme O que que fez isso É uma arma ancestral O Luft transformando o Sol em borracha Não dá pra saber Mas é um poder e tanto Pra conseguir fazer isso Mas se passar Se você tiver um buraco Do outro lado Esse buraco Ele tá atrás da montanha reversa E Nas hipóteses De navegação É onde deve estar Próximo a Lough Tale Isso se a ilha não estiver Abaixo do mar Fora do tempo No céu Se tiver mesmo Uma ilha ali O buraco que atravessa Eneslobe Tá bem próximo né Então por que que é sempre dia Porque você tem o Sol E quando a Terra Rotaciona o buraco Passa a luz do Sol ali E acaba iluminando Do outro lado Entendeu Conforme a rotação da Terra Você tem sempre o Sol Iluminando através desse buraco Que tá passando É bem legal esse vídeo Que eu fiz Vou deixar o link aqui no card Não dá pra descartar a ideia Do Sol sendo transformado Em borracha Não dá galera Olha aí O cara tá quase acertando Esmama Vocês ficam dando risada Ele vai acertar E eu quero ver O que vocês vão falar Pedro Otávio Você não pensa em fazer No dia da semana Podcast sobre animes E dublagens Penso sim Na verdade eu penso Eu vou começar a fazer Uma reforma aqui No meu estúdio Pra mudar algumas coisas E eu vou ver Se eu inicio isso Também quero voltar Com as minhas lives Lá no roxinho Não pode nem falar o nome Senão o YouTube já corta né Eu vou voltar com as lives Lá também Só preciso terminar Uma reforma Que eu tenho que fazer Aqui no meu estúdio E aí quem sabe Eu consiga engatar Um podcast Seria bem legal Ter essa participação De vocês De um conteúdo Um tanto quanto Diferente Não é verdade Esse bate papo Sobre cultura pop Do Japão De uma forma geral Luiz Cruz Tendo em conta Os poderes que vimos O Shanks usar No capítulo Miss 55 Poderia os poderes Do Dragon Ser algo semelhante E não uma Kuma no Mi Tendo em conta Que também foi usado Um raio contra o Deus Bug E naquela altura O Haki ainda Não era o que é hoje É uma excelente pergunta né Essa passagem do Dragon Ela é bem misteriosa O poder que o Shanks Utilizou Aquele Haki Pra se comunicar Aquilo é outro nível total O mais próximo Que vimos É o Luffy Usando De forma inconsciente Embaixo da água Pra se comunicar Com a tripulação Do Lao Eu acho que é a mesma coisa O mesmo poder O Luffy Ele só não sabe O que é ainda Mas o Shanks Conseguiu ampliar O seu Haki A níveis Absurdos Convenhamos Ele também consegue Causar danos Em navios Em tudo mais E o Dragon Curioso né O Dragon Eu chuto aqui assim Como a única logia Que ainda não apareceu É a do vento galera Diversas teorias Legais Sobre outras frutas Mitológicas Que ele pode ter A fruta do vento Cabe muito bem Né O seu navio Tem vento no nome Quando ele aparece Sempre tem uma lufada Seu filho chama Luffy Lufada de vento Então eu acho Que ali é uma combinação Do seu Haki Com o seu fruto Tá É possível fazer isso Novel do Ace Lembrem Quando ele chega Na ilha nevada Misturando seu Haki Com suas chamas Ele conseguiu Fazer parar de nevar Então É uma combinação Que é possível Se for a fruta do vento Por que não criar Tempestades inteiras Ainda mais Com essa coisa simbólica Dos D Né Os D trazem a tempestade Então seria bem legal O Dragon ter esse poder Eu acho que ele tem A fruta do vento Logia do vento Que ainda não apareceu Faz total sentido Faltava qual Uma relacionada As árvores Ou a terra Apareceu com O Green Bull E agora falta essa Duvido que o Oda Deixe de fora Uma fruta tão icônica Quanto a do vento Combinação com o Haki Faz tempestades E o raio Foi ele Aí Tá o X da questão Ele consegue controlar Um raio De uma forma Tão certeira Como essa Ou será que foi o destino Intervindo pelo Luffy Pode ter sido o destino Quem sabe O próprio Nika Ainda oculto Como o Gobu Gomu no Mi Fazendo algo parecido Afinal sabemos Que Nika Transforma a raia Em borracha E agora solta ele Juan Paulo Terminei de ler Berserk Mas fiquei com uma dúvida Sobre o acontecimento Da árvore do mundo Já estava nos panos De Griffith Aquele acontecimento Com o Rico Xan Ou aconteceu por acaso Não foi por acaso Não Lembre-se que a mão de Deus Controla a causalidade Uma espécie de destino Do mundo de Berserk Qual que é a sacada Que o Skull Knight Qualquer momento Tênue Que ele tem Para atacar A mão de Deus Quando eles estão presentes Ele o faz E isso torna ele Um tanto quanto Previsível Então eles já sabiam Que ele atacaria ali E usaram a sua espada Para transformar Ganishka Na árvore do mundo Então foi tudo planejado Tá bom Eles sabem que Qualquer movimento Que eles fazem O Skull Knight aparece Então já é previsível Pegaram sua espada Que pode cortar As camadas Espirituais Dos reinos E aí fundiram Os mundos Com a árvore do mundo Beleza? João Vitor Toys Você acha que o Barba Negra Pode usar os poderes de Moria Para reviver os corpos De Barba Branca Do Ace E forçar o Luffy A enfrentar seu próprio irmão Numa batalha entre eles? Seria bem brutal Lembrando que não tem força Para você reviver Esses personagens Você precisa de uma sombra Tão poderosa O que ele pode utilizar Aqui o Barba Negra Fruta do Moria Reviver o corpo do Roger Porque os corpos Eles retém memória Lembra o Yuma Que ele lembrava De matar um dragão Lembrava do país Deu Anis Retém memórias Pode reviver o Roger Para conseguir informações Seria interessante Pode reviver quem? Rox Dizzy Beck E aí? Qual sombra ele vai pôr lá No corpo do Rox Dizzy Beck Para deixar ele forte de novo? O cara que derrotou ele, né? O Garp O Garp está indo para onde? Lá para a ilha do Barba Negra Imagina só Roubar a sombra do Garp E colocar no corpo do Rox Dizzy Beck Com os poderes do Moria Pronto Você tem um monstro nascendo Do nada Você nem perguntou isso Perguntou do Ace Do Barba Branca, né? Mas é uma possibilidade Garp indo Em direção ao Barba Negra Galera Vai ter consequências Não sei para qual lado Não acho que o vovô Venha morrer Mas roubar sua sombra Seria um tanto quanto interessante E usar isso Em algum corpo aí Poderoso Pode ser o do Ace também Por que não? Ou do Barba Branca Mas o do Zee Beck Talvez faça um pouquinho Mais de sentido aí, né? E é isso Bastante perguntas disponíveis Espero que vocês tenham gostado Se divertido Agora vocês vão ter que dormir Com esse barulho aí Quem respondeu? Eu? Ou a Inteligência Artificial? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Até a próxima, meus amigos Valeu por assistirem Fui